Você sumiu E deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todo jeito Mas isso E você fica alegre Você sumiu Me deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu E deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todos os jeitos Agora eu tô aqui Nessa situação Você nem se voltou Com meu coração Não sei o que é que eu faço Pra tirar você de mim Tanta dor no peito Tanta dor no peito que não quer sair Você sumiu Você sumiu E deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu E deixando esse vazio dentro do meu peito E deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu Você sumiu E deixando esse vazio dentro do meu peito E deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu Me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu, e deixando esse vazio dentro do meu peito Me inútil, me dizendo que me amava de todos os dias Agora eu tô aqui, nessa situação Você nem se importou, com meu coração Não sei o que é que eu faço pra tirar você de mim Tanta dor no peito que não quer sair Você sumiu, e deixando esse vazio dentro do meu peito Me inútil, me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu, e deixando esse vazio dentro do meu peito Me inútil, me dizendo que me amava de todos os jeitos